Onde é que a sua secretaria traz a ideia de felicidade, de cuidado? Porque eu sei que você trata de coisas duríssimas, né? Proteção a pessoas ameaçadas e coisas do gênero. Então, qual a dimensão política, qual a importância de cuidar dessa pasta da secretaria ou dessa secretaria que você cuida fundamentalmente? Embora a gente parta dessa compreensão de que todos temos uma essência humana comum, que todos temos direitos iguais, há um conjunto de pessoas que, por diversos fatores, ficam à margem de um olhar e de uma atenção. Ou seja, há pessoas que, pelas condições econômicas, pelas condições sociais, pela condição de vulnerabilidade em que se encontram, elas estão totalmente invisíveis. E acho que um dos principais papéis da nossa secretaria é chamar a atenção para a existência dessas pessoas, né? Como você mesmo disse, né? A política não pode ser desvinculada dessa compreensão do que seja os direitos humanos. A construção do que seja os direitos humanos faz parte de um processo histórico e político. Há uma disputa política em torno dos sentidos de humanidade. Perfeito. De quem é humano, de quem não é humano. E, ainda hoje, há pessoas que estão à margem dessa linha de humanidade. Então, a gente pode falar, por exemplo, da população carcerária, que não desfruta, infelizmente, de um olhar empático da maioria da sociedade, que vê essas pessoas como não pessoas, como pessoas que não são titulares dos mesmos direitos que as demais. Agora, um... E aí E aí